Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje a gente vai falar sobre ela, Notre Dame. Então vou trazer os dividendos possíveis e potenciais aí, se houver a fusão de fato com a App Vida. Vou comentar um pouquinho sobre a empresa, os fundamentos estão na telinha, vou voltar para eles para comentar sobre mais detalhes, dividendos, governança, composição acionária. E aí também vou trazer fluxo de caixa para vocês. E aí lá no final a gente vai falar sobre a digníssima análise técnica, que é o que esperar até o dia 11 de fevereiro, que parece ser o dia derradeiro para dar certo ou não. Segundo o CAD, vamos esperar, certo? Então, introdução do vídeo pessoal, Notre Dame Futebol Clube, ou Intermedica, GNDi3, tem o papo dos dividendos e também fundamentos de análise técnica. Merchan da semana, o comunicado da semana, pessoal, é obrigado pelos e-mails para quem está abrindo conta na Necto para pegar essa corretagem zero, mais o acompanhamento da minha carteira e os vídeos semanais. Vocês estão mandando um e-mail para mim, clube.dividendos.gmail.com, está muito mais rápido. O Arik, que está ajudando a gente a abrir a conta agora, é muito mais rápido, está certo? Então, se você tentou uma vez e não conseguiu, tente de novo, pessoal. Vamos abrir conta lá, se você quiser pegar esses benefícios. Fora isso, carteira semanal. Vocês querem a carteira de trading, pessoal. Por hora, essa carteira é terceirizada para a Levante, para o Henrico, que é um analista amigo meu, que toca esse trader semanal, essa carteira que abre posições na segunda e fecha na sexta. Carteira que eu sou cliente e deixo com vocês aí, com descontinho, na descrição os links, tá bom? Tanto da carteira semanal de trader, como também para abrir conta aqui. Mas, pessoal, mandem e-mail, que eu sou mais rápido e o pessoal da Necton está se dando melhor, com eu intermediando essa abertura de conta e ativação de corretagem zero, profit, aquela coisa toda. Certo? Feito isso, pessoal, vamos passar para o disclaimer. Vou trazer para vocês aqui um pouquinho de GNDi. Um pouquinho não, um pocão de GNDi. Vamos falar sobre as notícias. Estou aqui. A primeira delas, vocês já devem saber, não é nova, 20 de janeiro. Hoje eu falo com vocês dia 25, aniversário de São Paulo. Parabéns aí à cidade. Acho que o Dora adiantou vários feriados ano passado e não é feriado hoje, vai ter pregão normal. Então, o Conselho da Notre Dame Intermédica aprova o valor de 1 bi em dividendo extraordinário. Primeiro, pessoal, é dividendo extraordinário. Segundo, o pagamento está condicionado à consumação da combinação de negócios com a AP Vida. Então, precisa dessa combinação sair para ter data de pagamento. Me parece, já é fato relevante, o dividendo. Ele será realizado até 29 de março. Então, ou a Intermédica colocou o cavalo na frente da... Sei lá, como qualquer expressão. Agora esqueci, a charrete na frente do cavalo, enfim. Ou meteu os pés pelas mãos e assim vai. Ou eles já sabem que, de fato, essa combinação vai acontecer porque isso bombou na agenda Proventos. O importante é extraordinário, pessoal. Quando a gente pula para o fato relevante, então, data base por hora no comunicado está ali. Pessoal, eles falam da seguinte maneira. Com base na composição acionária da companhia no fechamento do mercado do dia 11 de fevereiro de 2022. Então, eu vou me guiar, me nortear. 11 de fevereiro, data base. Data pagamento até dia 29 de março. O valor é R$1,61 por ação GNDi. E o Dividend Yield fechou a R$66 ontem, dia 24. Está em torno de 2,4%. Então, marquem os números. Eu vou passar esse slide lá para o pessoal do Telegram. O link do Telegram também é gratuito, pessoal. Está na descrição para vocês. Agora, 2021, quanto que a GNDi... Quanto que a Intermédica pagou dividendos? R$0,28. Lembrando, o quarto trimestre vai sair agora em fevereiro, pessoal. Se for deficitário, ela vai fechar o ano no déficit. Importante, é um ano difícil para a Intermédica. 2020, quanto ela pagou? R$0,17. 2019, quanto ela pagou? R$0,15. Então, é um dividendo extraordinário e tem uma condicional. Você que olhou esse dividendo e não conhece o histórico recente, pós-IPO, 2019 para frente, pessoal. Olha, não se tem a ideia de novas divulgações, distribuições acima de R$1,00, de uma tacada só. Ou até por ano. Anualizado, que eu trago para vocês aqui, ela não conseguiu passar de R$0,30. Tá bom? Então, esse é o ponto principal. Se eu for para o setor de saúde esperando mais dividendos, pessoal, eu acho que... Eu acho não. Eu colocaria muito mais aí a Sul América. Eu colocaria também a Qualicorp. Empresas que tendem a pagar mais dividendos, um dividend yield maior. Já as duas verticalizadas aqui, que eu particularmente não gosto do negócio. Eu sou cliente da Intermédica. Seguro os meus pais e a minha vida lá na Intermédica. Minha vida, o plano de saúde deles. Mas, eu não sou muito fã. Aqui em Jundiaí, eu não tenho muito para onde correr. Na minha opinião, o Paulo Sacramento falando aqui de Jundiaí. O Paulo Sacramento, que é o hospital que a Notre Dame comprou, é o melhor hospital que nós temos da região. Então, por esse fato, eu sou Intermédica. Mas, não pelo business do negócio. Uma vez, o Paulo Sacramento era privado de uma empresa específica que administrava. Eu também era cliente. Agora, recentemente, a Intermédica comprou. Bom, é isso. Não sou muito fã. Assim como também não sou fã de Odonto Previ, como cliente. Como negócio, pessoal, olha, eu não ser fã não diz nada. Por quê? Porque quando eu venho para a composição acionária, por exemplo. Está lá, AUX, fundo de investimento com 11%. BlackRock com 5%. Capital Research Global Investors com quase 5%. Capital World Investors com quase 5%. Então, tem muito norte-americano ali. Três fundos diferentes apostando na Notre Dame com posição relevante. Entre 4,95% e 5% já é relevante. E, no caso desse fundo brasileiro, AUX, com 11%. Beleza? Então, tem muito interesse e a opinião do Bruno não vale nada. Dividendos eu já passei para vocês. Agora, a gente passa para as fontes de receita, basicamente dividida em três. Por isso que ela é verticalizada. Eu não coloquei aqui o que nos planos de saúde está dividido seguro. Porque ela é tão verticalizada que ela também compete um pouquinho com seguradoras. Mas ela detém os hospitais. Então, quanto mais leitos ocupados para ela, melhor é. Então, quanto mais atividade tiver no hospital, melhor é. Só que como ela é verticalizada e tem os planos de saúde, ela tem o risco também da sinistralidade. Então, por isso que eu não gosto muito desse negócio como investidor. Como cliente, preciso de mais tempo para maturar a minha ideia. Estou com 30 anos hoje. Eu vi a decadência da Unimed aqui em Jundiaí. Então, não sei se vai para o mesmo caminho. Creio que não. Torço para quem não. Pelo menos aqui em Jundiaí. Tá bom, pessoal? Onde eu moro especificamente. Mas ela está envolvida, a Notre Dame e a AP Vida, a todos os riscos que envolvem saúde. Tanto a sinistralidade como a ocupação de leito. Então, eu prefiro dividir. Ou eu pego uma Qualicorp. Ou uma Sul-América. E uma Mater Dei. E uma Reddor. Ou eu pego um hospital que vá se beneficiar com a ocupação dos leitos. Ou eu pego uma Seguradora que não vai se beneficiar dessa sinistralidade, que é uma ocupação de leitos. Ter verticalizado como investidor, eu acho um risco muito grande. Eu acho um risco grande. Eu prefiro ter antagônicos. Então, eu pego uma Medicina Diagnóstica, que depende de pessoas indo a laboratórios, por exemplo. E contra, eu pego uma Seguradora, que prefere não ter a sinistralidade alta. Então, eu prefiro essa dicotomia. Não sei vocês, deixem nos comentários o que vocês acham. Ao investir na Notre Dame ou na App Vida, vocês estão investindo na verticalização. Ou seja, eles têm de tudo ali. Estão crescendo. Então, nesse momento, está bem bacana. Aparentemente, eles vêm crescendo ali ano a ano. Aqui em Jundiaí, o que a Intermedica está fazendo é... Eles criaram uma central de saúde espetacular na frente da FATEC, ali na Ferroviários, que podem classear o negócio. Então, assim, no momento, está bem interessante. Bastante injeção de grana, IPO recente. Bom, tá? Eu só não vejo no longo prazo, com esses riscos todos mesclados, bem interessante, devido à derrocada, entre aspas, da Unimed que eu vi acontecer. Bacana. Opinião minha, pessoal. Fundamentos. Então, aqui eu vou dar o destaque para vocês, que sim, ela está, por hora, deficitária no ano. Queimou bastante caixa. Só que não se endividou tanto, se comparado com o IPO para cá. Então, ela tem ali um fluxo de caixa, vamos dizer assim, ainda resiliente. O fluxo de caixa operacional caiu muito em 2021. Vem fazendo seus investimentos. Então, tem que acompanhar de perto o release da Notre Dame. De novo, pessoal, é um setor que para perder a mão é rápido. Por quê, pessoal? Porque, querendo ou não, ser verticalizado traz consigo margem baixa. Então, planos de saúde a preços mais módicos e cuidar de todos os processos, vamos dizer assim, desde o leito até o plano de saúde. E o dontológico também, eles têm agora, traz margens baixas. Então, se você comparar a margem líquida dela com a Qualicorp, dela com a Sul América, dela com o Bradesco Seguros, com o próprio Bradesco, dela com quem mais, pessoal? A Porto Seguro, o BB Seguridade, as seguradoras, embora o BB Seguridade e o Porto Seguro não tenham muito saúde ali. Vocês vão perceber que é muito abissal. Então, é um negócio apertadinho. Quase margem de varejo. Quando eu trouxe para vocês aqui as fontes de receita, aqui, ela tem o odontológico, que é muito pequeno, representa 2,8% da fonte de receita. Já os planos de saúde, é 92%. Isso em 2020, representaram 92%. As operações de hospital, dá 5,3%. Então, assim, não é alta margem, é um negócio de margem pequena. Tem que saber disso, tá certo? Por hora, a dívida em 2021 deu uma alavancada de 0% para 2,5%. Queimando o caixa do IPO aí. Vamos ver essa fusão, essa combinação de negócios com a AP Vida se sai ou não, tá? Caixa livre, pessoal. Aqui, de novo, a cornetada, né? Então, a gente pode perceber que o fluxo de caixa, que é o verdinho, ele está negativo, né? Desde 2019. Então, isso pode ser um empecilho dentro de uma empresa, dentro de um business de margem baixa, tá? Então, o fluxo de caixa operacional melhorou muito de 2019 para 2020, mas caiu em 2021. Estamos em uma época de pandêmica, então é difícil aqui tirar uma análise, tá bom, pessoal? Ela vinha bem, bem consistente de 2015. O azulzinho é o fluxo de caixa operacional. 2015 a 2018. 2019 também, poderia alongar aqui. 2020 teve o ar da graça, pelo menos ali nos primeiros lockdowns foi muito bom para a companhia, tá? Principalmente na parte de planos de saúde. O pessoal continuou pagando, mas não medo de ir para o hospital. E aí, quando começou a ter problemas de hospitalizações, bom, tá? Sofreu. Tá bom, pessoal? Então, ela está bem, bem, bem sensível a esse ponto. É difícil analisar agora os fundamentos de hoje, tá? Mas é um ponto de alerta. O fluxo de caixa dela é um ponto de alerta. Vamos olhar aí para um mundo pós-pandêmico, assim a gente espera em 2023, quem sabe, tá? Governança. O valor de mercado hoje, market cap, pessoal, pegando todas as ações e multiplicando pelo preço, é menor que o valor da firma. Então, ah, esse não está cara, tá? O segmento de listagem novo mercado, free float estupendo e o tag alone de 100%, tá? A governança é muito boa. Agora sim, a gente pula para o preço, tá? Para finalizar para vocês o preço, pessoal. Vamos lá. Qual foi o IPO, né? A precificação do IPO. Pois bem, está nela. 57,92, tá? Então, é o ponto mais importante. E de cima para baixo, pessoal, suporte, suporte e de novo, suporte, tá? Se voltar de baixo para cima, resistência, 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 tá? Eu vou dar uma faixa para vocês aqui. 62,26, 57,92. É, por hora, comprador, tá? Qual o alvo? 72,76, tá? Se tudo se consumar, pessoal, não sei como que vai ser a combinação dos tickers, né? Como isso vai ficar na base acionária, tá? Mas, vamos lá. Para o curto prazo, 72,76. Para o longo prazo, para o médio prazo, 91,08, 89,51, tá, pessoal? Por hora, eu não vou colocar nenhum alvo para baixo do preço de IPO porque eu tenho o meu cenário base que vai se manter ali, tá? Até que o CAD dê a sua resposta final, aprove isso tudo, passe de fato relevante para algo consumado de fato. Tá certo, pessoal? Então, eu vou dar esses preços para vocês. Espero ter dado um norte também na parte técnica, na parte fundamentalista. Acho que é o momento de cautela para olhar no mundo pós e perceber que ela é sensível, sim, às sinistralidades, porque o plano de saúde é na compunção de receita o maior, tá? A maior fonte de receita. E montar a sua estratégia dentro do setor de saúde. Deixem nos comentários se vocês gostam do setor de saúde como um todo na bolsa, pessoal. Feito isso, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.